Esse é o desafio das prensas hidráulicas de 10 mil toneladas! Fala galera, aqui é o Abbott e sejam bem-vindos a mais um react de Anywhere Vault Battle Simulator! Nesse desafio zig-zag nós temos duas prensas hidráulicas e várias outras armadilhas e os desafiantes precisam chegar no final e enfrentar o super chefão! Ó, temos a primeira armadilha aí, depois temos uma prensa hidráulica que acabou com a girafa, virou uma macetada, velho! Virou uma massinha, todo mundo eliminado! Próximos desafiantes, Batman e Homem-Aranha! Homem-Aranha se laçou na primeira armadilha, o Batman vai tropeçar, conseguiu passar, o Darth Vader se explodiu todo, a terceira armadilha são espinhos automáticos, a quarta é uma armadilha giratória e a quinta armadilha é outra prensa hidráulica! Mano, se a prensa hidráulica de 10 mil toneladas te atingir, cara, qualquer, qualquer unidade pode ser uma unidade invencível, ela vai ser eliminada! Então ela é uma das únicas armadilhas, cara, impossíveis, ninguém sobrevive! Freddy? Vai lá, Freddy! Levo! Olha, o Freddy sobreviveu! Mas não pegou direito! Caraca, acabei de falar que ninguém sobreviveu, o Freddy sobreviveu! Mas eu acho que não valeu, né? Não pegou direito, ó! Se pega direito, elimina! Então se pegar um pouquinho na pontinha, às vezes a unidade sobrevive, mas tem que ter muita sorte! Mano, é uma das poucas armadilhas, eu acho que é a única que pegou certinho, eliminou! Qualquer unidade, velho! Bob Esponja, Lula Molusco, City Queijo, Plankton... E o Patrick! Nossa, levou! Ô, louco, o Bob Esponja não foi eliminado? Vou voltar! Mano! Reparem no Bob Esponja! Que isso, cara? Não existe isso! Eu nunca vi uma unidade escapar e o Bob Esponja nem é tão forte assim! Eu acho que bugou! Ah, não, meu querido, Lissa! Temos um Dino, Dino Tubarão Escondido! Quem que vai ganhar esse desafio, velho? Tem que chegar uma unidade muito forte pra vencer esse desafio! Próximos desafiantes... Ogro e Carnotauro! Mano, até agora eu não entendi como que o Bob Esponja sobreviveu! É um mega do bug, cara! Ó! Cara, tudo que é atingido pela prensa hidráulica é destruído! Tudo, tudo, tudo! Robin, o pirata, o nosso amigão, o Figuri do Dors! Vai, Figuri! Ah, não! Raspou nele e foi eliminado! O nosso Avatar... Todos eliminados! Mano, a maioria perde na primeira prensa hidráulica! Hang-Hang, diferentão! Luigi! Quem é que é esse outro aí, mano? Vou colocar, cara, personagens que eu não conheço, hein? Galera, comentem qual que é esses dois últimos personagens! Esse daí e aquele que foi eliminado! Eu não conheço! Vamos torcer pra ele! Levou! Até agora, só o Bob Esponja, que tava bugado, que conseguiu chegar no chefão de Nudino Tubarão! Ó! Mano, a massa acaba com os dinossauros! Olha isso! Mano! Boxe Buu caiu, o Bonnie conseguiu passar e o Verdão também, ó! Nossa, explodiu! Bonnie, é a tua chance, amigão! Acelera, levou na orelha e foi eliminado! Esqueletão, Wolverine, carinha de uma espada... Mano, quer ver que o esqueletão vai vencer? Ele é super rápido, ó! Ele é super rápido e vai chegar no chefão! Ó, o maior problema é que ele libera o totem e abre o bando! E veio o Super Dino de Invencível! Ó! Ô, louco! Saiu o negócio preto da pata dele? Ah, Teletubbies! Teletubbies Gorilas! Muito ruins, cara! Muito ruins! Nossa, sobrou só um! Ah, tem outra ali! Será que ele é um sortudo? Ah, tropeçou, mano! Levanta, amigão! Levanta, amigão! Levantou e se lascou! Quem vem aí? Teresinosauros! Mano, o mesmo que tem no Jurassic World Evolution! Eliminado! Teresinosauros! Esse é o Carcharal do Otossauros! Todos eliminados, mano! Não dá nem tempo de falar, já é tudo eliminado! Tiro! Azul babão! Monstro verde! Aquilo é o Purple! Olha, o Tiro conseguiu! Mano, vamos ver! Vamos ver se ele vai ganhar do chefão! Ele podia vencer, né? Ele podia muito vencer! Ah! Cara, ele é muito forte! O chefão é muito forte! Não tem como! Nossa! Olha o Carnificina, mano! Esse outro nem seu nome! É algum dinossauro fodástico, né? Mas o Carnificina gigantesco rendeu uma mega explosão! Galera, bora pro próximo desafio! Esse é o desafio da Marreta Voadora! Temos o nosso gorilão que tem a Marretona e taca ela e destrói todo mundo! E bora ver se alguma unidade vai conseguir eliminar o gorilão Marreta! Colocou! Colocou! Vai ser fácil! Beleza! Hang Yang roxão eliminado! Ah, vai começar a ficar mais difícil! Vamos vendo! Essas unidades que eu não conheço! Galera, comentem o nome dessas unidades que eu não falo o nome! Tem umas que eu não conheço! Mas o mais legal são as explosões que rendem essas armaduras gigantescas, né? Foi! Levou na cabeça e se explodiu! Engraçado que as unidades mais fortes parecem que perdem mais rápido! Scorpion! Esse parece o Scorpion Rex, cara! É o Carotauro por dentro, mas era o Scorpion Rex por fora! Venom vai levar a cabeça e explodiu! Muito bom! Próximo, outro Rogue Young! Tinha o roxão e agora temos o verdadeiro, o azulão! Até agora ninguém relou no gorila, mano! Caraca! Sonic.exe ou Sonic da Deep Web rendeu uma mega explosão também! Galera, bora deixar o like no vídeo porque agora tá vindo o Chica e um guerreirão maneirão, hein? Chica, ganha! Chica, elimina a Chica! Pegou! O Chica pegou! Não, o Chica... Caraca, o Chica conseguiu chegar, velho, mas não conseguiu eliminar! Ó, mais dois personagens que eu não conheço! Eu conheço só o carinho do Roblox! Foi o primeiro a ser eliminado, por azar! Nossa! Muito bom, mano! Olha esse Dino! Vai ganhar! Nossa, por muito pouco! Será que a vida desse macaco da marreta tá muito grande, mano? Porque ele conseguiu relar! Ah, velho, agora vai ganhar! Nem assim, mano! Esse foi o melhor até agora! Caraca! Nem assim venceu! Olha a letra C! Tô louco, mano! Olha a letra C! Mano, essa marreta tá com força infinita! Que isso! Tartaruga Ninja, sozinha geralmente é ela com as amiguinhas dela e agora tão sozinhas! Olha essa invitagem, hein? Se eliminasse os dois com uma marretada só! Então é o seguinte, ó, já vou falar a nossa palavra secreta! Quem assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários! Marretão! Marretão é a palavra secreta! Porque temos aí esse marretão que dá no cabeção das unidades e vence a partida! Lá vem o Bonnie da Deep Web, o Bonnie do mal, pra resistir a um ataque! Resistir a dois ataques, a três ataques, a quatro ataques! Ele é mito, ele é invencível, ele vai vencer! Mano! Ganha! É tua chance, mano! Não! O cara era invencível e não venceu! E agora? Caraca, outro que eu não conheço! Que isso, galera! Quem comentar mais os dinodinos que eu não conheço, dessas unidades que eu não conheço, vai ser bito, hein? Nossa, esse até bugou, mano! Olha essa aranha, cara! Nossa, gigantesca! Ficou muito legal! É forte também, é bem fortuna! Resistiu a uma... Resistiu a duas, mas acho que ninguém vai ganhar do Bonnie da Deep Web, cara! O Bonnie da Deep Web foi mito demais! Resistiu a uns dez ataques! Resistiu a três! Chegou no três! Na terceira, ela perdeu! Agora temos o Freddy! Só que o Freddy também é diferentão, hein? Meio da Deep Web, cara! Ele deve ser até mais forte que o Bonnie! Bora ver! Ó, dois! Pelo jeito, ele é muito forte! Três! Mitou demais! Mas não vai conseguir chegar muito lento! É a chance de vencer! Não era a chance de vencer o primeiro que conseguiu atrair ele! Olha, outro Bonnie, cara! Esse perdeu fácil! Galera, bora pro próximo desafio! Depois do monte! 3, 2, 1! Bora lá! Pra finalizar os desafios, temos pela primeira vez um desafio debaixo da água! Mano, olha isso! Eu nunca vi isso, eu não sei nem como reagir! Temos armadilhas submersas e um totem final com um porco submerso! As unidades vão nadar, elas vão conseguir passar por essa passarela, eu não sei! Bora lá, Gorgon! Olha isso, cara! Eu nunca vi! Isso é inédito, cara! Olha! Elas conseguem andar de boa debaixo da água! Ih, mas vai ser difícil vencer, hein, mano? Agora ganha! É sempre assim, uma unidade nunca vence, mas se coloca mil unidades, vai ganhar, né? Menininhas com porretão! Galera, deixa o likezão e se inscreve no canal! Nossa, mas essa última armadilha é impossível, mano! Olha o tamanho da lâmina! Ninguém vai passar! Ninguém vai passar, mano! A lâmina varre tudo, ó! Fizeram pra ninguém passar mesmo! Um milhão de esqueletos! Os esqueletos são mais rápidos, talvez eles consigam! Na sorte! Conseguiu! Chegou no javali! Estão vivos! Olha isso, cara! Que armadilha potente! Se eliminar o porco, eu ganho! Vamos ver como que é! Ah, vão destruir o totem e vai ser vitória! Que legal, mano! Vitória! Mano, demais! Demais, demais, demais! Agora, The Inishus! Os dinodinos amigos dos Velociraptors, mas maiores! São os amiguinhos mais velhos do Velociraptor! Os irmãos mais velhos, né? Também ninguém venceu! Lanceiros! Mano, tô achando que só aqueles lá vão vencer! Só os esqueletos! É muito difícil passar pra essa segunda armadilha, ó! A terceira! A terceira armadilha é muito difícil! Passou! Passou um! Vai conseguir! Ah, não é tão difícil! Se for rapidão, consegue, galera! Venceram também segundo vencedores! Ursos polares! Galera, é o seguinte, mano! Esse desafio é isso! Achei muito legal também! Mas eu vou ficando por aqui! Comentem aqui embaixo nos comentários! Qual dos três desafios vocês acharam mais legais! Eu acho que eu achei o primeiro! Depois esse! Depois o segundo! Na seguinte, deixa o like! Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito! Parabéns! Javalis! Vamos conseguir! Muito obrigado pra não assistirem! Aquele abraço! Valeu! E... Tchau! 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 Tchau, tchau.